Pra prazer, que é mentira o louco E eu tô só calado, está certo Bota com o Lutz que é o barra da tropa, mané Tô cortando o beca da tropa, eu tô do jeito que é a recosta Cartiano no bailão, fechadão com a recostosa Falou que eu sabotei, e o treinamento dela Vim jogando o bundão, pisca a brada da cordeira Copadão, 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 copadão DJ tá ficando ziu, tá ligado por explodir Tô cortando o beca da tropa, eu tô do jeito que é a recosta Cartiano no bailão, fechadão com a recostosa Falou que eu sabotei, e o treinamento dela Vim jogando o bundão, pisca a brada da cordeira Copadão, 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 copadão Copadão, copadão, copadão Deixa o bundão e no chão Deixa o bundão e no chão Deixa o bundão e no chão Copadão, 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 copadão Deixa o bundão e no chão 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 E aí